Bom, aqui estamos nós parados na beira da estrada aqui no Novo México. Algum acidente houve lá na frente. Todo mundo saindo dos carros para olhar. Mostra esses carros passando por a gente aqui, por cima do lado. A gente está fazendo um documentário aqui sobre as estradas no Novo México. Aqui a gente nunca filmou nada durante as viagens para filmar alguma coisa do cenário aqui. Isso. Já começou a gravar de novo, né? Sim. Agora você mostra a estrada com as montanhas ao fundo. Está bonito, não é? Estamos vendo o ponto culminante das redondezas de Albuquerque. São as montanhas Sandia. Montanhas Sandia. Não é Sadia, não. É Sandia. Sandia, isso. Para lá existe um teleférico que nos leva para apreciar a vista da cidade. Muito bem. Quem sabe no inverno, para a gente ver as neves que se acumulam nas encostas da montanha. Que não são as neves do Quilimanjara. São as neves do Sandia. Bom, vamos continuando. Continuando as gravações desta manhã ensolarada. De sábado. De sábado. Véspera de domingo. Dia seguinte da sexta-feira. Dia seguinte da sexta-feira. Estamos vendo aqui a nossa volta. Nós fomos passear nos Pueblos. Nos fascinantes Pueblos. Pueblos. O Cassino aqui. Você está mostrando a estrelinha do Cassino aqui, a nossa esquerda. Ali, olha. Cassino. Temos um Cassino aqui. Olha só. Passou. Passou. Olha que gigante o Cassino. Está sendo em construção ainda, né? Acidente, acidente, sinais de trânsito e a montanha aos fundos adormecida. Bebriu.